A CIDADE NO BRASIL 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 Mestrinho A CIDADE NO BRASIL 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 O PISO DEVE TER FICADO E DE PEQUENO QUE SE TORCE O PIO PIO MESTRE MESTRE Eu fui convidada Por um diretor de cinema Pra fazer o teste de atriz Ele quer ver meu talento O que que eu faço mestre Olha, quando você for sair de casa Pra fazer o teste Esqueça de botar calcinha Minha vida... E aí, meu tio! O que é que ainda está? Espera! Espera!